Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pai Rafael. Pessoal, o pai vai te ensinar uma simpatia, tá? Sabe você que saiba procurar emprego, você deixa currículo em várias empresas, em várias lojas, né? E você não tá conseguindo arrumar aquele emprego, nem aquele desejado quanto nenhum outro. Por exemplo, parece que tá tudo fechado pra você, parece que todos os caminhos são fechados e você não tá achando saída. Você mexe com o comércio próprio, não dá cliente, você tenta achar um bico e não consegue. Então o pai vai te ensinar um ritual pra você fazer, pra você destravar a sua vida profissional. Tanto eu faço pra você conseguir um aumento de salário, ou uma mudança de cargo, ou até mesmo pra conseguir um emprego. É muito simples e fácil. Você vai pegar um copo, pode ser de plástico ou de vidro, tá? Tanto faz. Você vai pegar um tanto de folha de louro seca, vai colocar aqui, ó, dentro do copo. Melhor dia pra fazer, sexta-feira, após as 18 horas. Coloquei a folha de louro dentro do copo, eu vou vir com um pouco de arroz, vou pôr aqui, ó, o arroz dentro do copo. Vai ficar a folha de louro com arroz. Eu vou vir com canela em casca e vou colocar aqui, ó, as canelas. Ó, canela, tá? Você pode aumentar a quantidade, tá, pessoal? Eu tô fazendo só um pouquinho, é só pra vocês verem. Uma moeda, de qualquer valor, coloca aqui, ó, dentro do copo. Em seguida, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem, ó. Em seguida, o que que você vai fazer, ó, vai ficar dessa forma. Você vai pegar água normal, vai completar isso aqui, ó, até a boca aqui, ó, com água. Você vai deixar esse copo com água num lugar alto, três dias. Toda vez que essa água secar, você completa com água, durante três dias. Toda vez que você for numa entrevista de emprego, procurar um emprego, ou conversar com seu patrão a respeito de um aumento de salário, de cargo, tu vai pegar, aqui, ó, e vai passando na sua mão. E vai pedindo, ó, que a sua mão esteja limpa, esteja abençoada. Ó, tu vai fazer desse jeito aqui, ó, nas duas mãos, tá? Esfregou, mentalizou ali o emprego que você quer, aí tu vai preencher o seu currículo, tu vai sair, tu vai atrás do seu ganha-pão, tá ok? Mas, Rafael, seca a mão? Não, deixa a mão secar naturalmente. Três dias, completa a água. Você pode fazer, seu esposo, seus filhos, que for pra escola, ou for fazer uma prova, um concurso, pode fazer da forma que eu expliquei. Mas, Rafael, eu tenho que deixar só três dias? Não, deixa o tempo que você quiser. Conseguiu o seu objetivo? Tu pode pegar esse aqui do jeito que tá, deixa numa praça, tá bom? Num jardim, num campo. E o mais principal dessa simpatia é a fé. No meu WhatsApp, para jogos, consultas e trabalho, 029-9026-7412. Forte abraço. Pai, Rafael. Tchau. Tchau.